Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês 20 fatos sobre mim, acho que eu não tenho nenhum vídeo aqui no meu canal sobre isso, eu acho que não. E anotei aqui, gente, no meu caderninho, tá bom? Então se eu ficar olhando aqui é porque eu tô lendo aqui. Já antes de iniciar esse vídeo, gente, quero indicar pra vocês uma plataforma de cashback, tá bom? Onde todas as compras online que você for fazer, você vai estar recebendo uma parte aí do seu valor de volta, tá bom? Sendo que também dentro dessa plataforma tem muitos cupons de desconto, essa plataforma tem parceria com mais de 2 mil lojas, então tem muitas lojas, incluindo Magalu, Renner, Calis Bahia, Avon, Natura, Boticário, gente, todo tipo de muitas lojas que tem aí pra você estar podendo economizar. E a cuponomia, né, veio realmente pra estar ajudando as pessoas a estar economizando aí nas suas compras online, então tá deixando o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês irem lá fazer o cadastro, é grátis, tá bom, gente? É muito simples, muito fácil. Clicando aqui no link da descrição e fazendo o seu cadastro, você já ganha aí R$5,00 de bônus, tá bom? Lembrando, gente, que a partir de R$20,00 aí na sua conta, tá bom? Você pode estar resgatando aí, transferindo pra sua conta bancária sem custo algum. Se não tem o que perder, é somente benefícios pra vocês mesmos, então aproveite essa oportunidade e bora pro vídeo. Então, gente, vamos lá pro 20 fatos sobre mim. O primeiro fato é, tem 25 anos, tá, gente? Por mais que eu acho que não pareça, né, eu acredito que eu tenho essa idade, né, mas enfim. Tenho 25 anos, nasci dia 2 de julho de 1998, tá, gente? Segundo fato, ah, eu gosto muito de trabalhar, gente, fazendo os personalizados. Pra quem não sabe, eu trabalho aqui em casa, né, fazendo banner, vinheta, capa de vídeo, pra youtubers mesmo, sabe? Tela final, transição, não só isso, mas também convite personalizado, convite de aniversário, post, divulgação, qualquer tipo de coisa, gente, que envolve arte digital, né, faz, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com isso, então, é isso que eu faço, tá? Terceiro fato sobre mim, gente, é que eu gosto de tudo organizado. Eu sempre, assim, procuro manter tudo organizado. Eu até gostaria de gravar aqueles vídeos de faxina, não sei quantos dias sem limpar, mas eu nunca consigo, né, porque é impossível deixar a casa bagunçada pra mim poder gravar um vídeo, ou seja, qualquer tipo de coisa, eu não consigo deixar, sabe? Eu tenho que manter tudo bem organizado. Às vezes, nem consigo, assim, manter, assim, tudo muito limpo, né? Eu faço aquela geral de sempre, aquela organização, mas a organização tem que ter na minha casa, eu não consigo deixar tudo bagunçado. Mas o fato, gente, é, não consigo deixar a minha unha crescer, ó. Vocês podem ver, eu roubo a unha. Consegui duas vezes deixar a minha unha crescer. É, foi as duas vezes, eu acho que, uma vez foi quando eu fui pra casar, consegui deixar ela grande, e, é, quando eu fiquei grávida do Kevin, se eu não me engano, deixei ela crescer. Da Cat, eu não me lembro se eu consegui, se eu deixei crescer também, eu não me lembro, mas fui nessas únicas vezes que eu consegui deixar a minha unha grande, sabe? E, de resto, eu não consigo. Eu roubo a unha, eu uso bastante unha pochiça, já fiz alongamento de unha também, mas não consigo deixar a minha unha crescer. Próximo fato, gente, é, prefiro comer comida do que porcaria. Tem muita gente que prefere comer pizza, lanche, salgado, eu gosto bastante de comer essas coisas, mas se dá pra mim um prato de comida, isso daí eu prefiro comida, eu amo comida. Próximo fato, gente, é, a única fruta que eu não gosto, eu sou muito difícil, assim, de não gostar das coisas, geralmente eu gosto de tudo, sabe? Mas a única coisa que eu não gosto, assim, que é em fruta, eu não gosto de mamão. A única coisa, tá? Próximo fato, gente, sou casada, gente, vai fazer 8 anos, em dezembro. Eu tenho 7 anos e 6 meses que sou casada, tá, gente? Próximo fato, gente, é que eu tenho muito medo de cobra. Os outros bichos, outras coisas assim, eu até tenho medo mais de cobra, gente, ainda mais quando a gente, o mesmo sonho que tem cobra em algum lugar, nossa, eu fico muito apavorada, então, de medo de cobra, tá? Próximo fato, gente, é... Ah, eu amo cor rosa, embora eu não tenha muita coisa aqui na minha casa, porque, como eu já falei no vídeo anterior, eu não consigo encontrar, sabe, muita coisa aqui pra minha casa pra comprar, coisinhas pra decorar na cor rosa, mas eu gosto bastante. Eu quero tá comprando pela internet, né, porque na internet a gente acha, então eu quero tá mudando, assim, comprando bastante coisinhas rosas, porque eu adoro também vermelho, né, assim, as da Minnie, né, mas o que eu gosto mesmo é da cor rosa, tá? Próximo fato, sou evangélica, gente, sou da Congregação Cristã no Brasil, tá bom? O próximo fato é que não gosto de acordar cedo, gente, não gosto de acordar cedo, pra mim acordar cedo é o fim do mundo. A Cat agora tá de férias, né, tô aproveitando, mas, quando ela tem escola, tem que acordar cedo pra levar ela, ou tem algum compromisso, gente, nossa, eu não gosto, sabe? Eu me sinto mal quando acordo cedo. Ah, enfim, gente, eu não gosto. Próximo fato, gente, eu necessito de um doce depois que eu acabo de comer comida. Seja almoço ou seja janta, gente, eu preciso daquela vontade que eu procuro qualquer tipo de coisa doce que tem, pode ser a vez que tem açúcar, se não tem nada, eu preciso comer pra poder passar aquela vontade de comer doce depois da comida. Próximo fato, gente, eu não gosto e não como comida japonesa. Eu não tenho coragem de comer, não sinto vontade de comer, enfim, não gosto. Comida japonesa, chinesa, sei lá, essas coisas todas aí. Próximo fato, gente, eu tenho duas cesáreas, né, como vocês sabem, eu tenho a Cat, ela tem cinco aninhos, no meu breve já tá fazendo seis aninhos agora em janeiro, e o Kevin, que vai fazer também dois anos agora em outubro, os dois foram cesáreas. Eu sempre tive muito medo, gente, de parto normal a minha vida toda. Eu sempre, e assim que o meu marido, ele trabalha, e no trabalho dele tem plano, né, da Unimed, então o que me deixou mais tranquila por conta do plano, né, que a gente pode optar por cesárea. Porém, isso é um dever da mulher escolher. Mas no SUS, vocês sabem, aquela burocracia toda pra querer fazer uma cesárea, eles não... É muito difícil conseguir fazer. Então, graças a Deus que com o plano, gente, eu do dela, quanto dela ou do dele, foi bem tranquilo. Eles querem, né, jogar na gente pra tentar fazer normal, mas graças a Deus, minha vontade foi feita, né, que eu morro de medo de ir de parto normal, e graças a Deus é tudo certo, fiz cesárea. E é isso, gente. O fato é... Eu sou baixinha, gente, de 1,54m de altura. Próximo fato é... O mais chato, gente, que eu não gosto de fazer serviço de casa, é estender roupa no varal e recolher, dobrar e guardar. São os serviços mais chatos pra mim. Posso fazer tudo. Lavar banheiro, lavar louça, limpar o chão, sabe? Até vai, gente, faz. Mas só que, nossa, estender e guardar roupa pra mim é... Nossa, isso é terrível. Próximo fato é... Gosto bastante de filmes e séries, gente, de ficção, acho que fala, né? Aquelas coisas, assim, bem interessantes. Eu gosto bastante. Próximo fato, gente. Eu não sou fã de cozinhar. Porém, a gente tem que cozinhar, né, gente? Mas não sou fã, não gosto muito de cozinhar. A gente faz o que tem que fazer, mas não sou fã. Próximo fato é... Muito sonho de crescer aqui no YouTube. Acho que muitos youtubers também têm esse sonho. Porém, eu tenho. Mas, né, não sei se um dia eu vou conseguir alcançar esse sonho. Mas é um sonho meu. Próximo fato, gente. O próximo último fato. Eu moro, gente, no interior de São Paulo, na cidade de Jabuticabau. Localizada na região metropolitana de Ribeirão Preto, gente. E esses foram os fatos, tá bom? 20 fatos aí sobre mim. Pra vocês saberem um pouquinho aí sobre mim, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa like pra mim. Se inscreve no canal se é novo por aqui, gente. Comente aí embaixo aí o que vocês achou. Se vocês se identificou também com algum desses fatos meus aí, tá bom? Vou gostar muito de saber. Então é isso, gente. Não esquece de fazer o cadastro primeiro na Copa no Mi. Cuda deixando o link aqui na descrição, tá bom? Então é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti